Oi, vou mostrar para vocês duas funções que o BlixKite tem, que é o ViewCube e a importação do SketchUp direto no nosso desenho. Então vou abrir aqui um novo desenho, venho aqui nesse asinho, importo e aqui ele já me dá a opção do SketchUp, vou até mostrar aqui, vocês podem ver, é SketchUp, então vou abrir aqui o meu objeto que eu cortei lá no 3D Winehouse, vou dar aqui um zoom, prontinho. Aqui do lado, na nossa lateral direita, eu tenho um íconezinho do ViewCube, que aí eu consigo visualizar e orbitar sobre esse meu projeto 3D, como vocês podem estar vendo. Posso fazer isso não só apenas pelo ViewCube, mas também a gente tem algumas outras formas que a gente pode estar fazendo essa órbita em volta do nosso objeto 3D. Então aqui no View, eu venho aqui e orbitar também, posso estar orbitando ele em tempo real, ou até mesmo aqui, onde ele dá indicações, a mesma função do ViewCube, né? Que é lateral, o ViewCube, o ViewCube, ele é mais comum da gente utilizar, né? Tá de fácil acesso, é mais rápido, mais visual, e a gente consegue ter essa visualização do objeto dessas dimensões, dessas laterais, né? Tchau!